Meus amados filhos do amor, pudéssemos nós aplacar as dores dos vossos corações. Desceríamos as estrelas do céu para iluminar-lhes o íntimo, porém certas dores são necessárias ao progresso humano e se dói, deixe em doer, que doa não o suficiente, mas o bastante para que se aprenda. Diante da dor é como se perdêssemos a consciência. De repente nos fragilizamos, nos vitimizamos e nos sentimos abandonados por Deus. Esse é o processo mais comum entre os encarnados. Entretanto, existe um céu de bênçãos, um céu de amor, que nos cobre e guarda durante o exílio nos orbes onde somos condicionados a estagiar. Esse céu é salpicado de estrelas cintilantes, que se derramam em beleza e suavidade sobre cada um de nós. A nossa terra tem uma alma e a alma da terra encontra-se adoecida, muito adoecida. A terra também sofre as dores do mundo. Ela chora e padece como qualquer ser vivo. Podemos afirmar com segurança que ela sofre com pouco mais, porque está na condição de mãe. Mãe que acolhe a humanidade de bilhões de encarnados e desencarnados. Mãe que chora pelos filhos adoecidos, viciados, intoxicados pelo ódio, pela cobiça, pelo poder, pelo orgulho e pela vaidade. Cada vez que um filho cai, a mãe terra também tomba. E hoje, essa nossa mãe precisa de todos os seus filhos para que ressuscite e se desloque do umbral em que se encontra, onde nós a colocamos. Filhos da terra, organizem-se. Não aceitem subjulgações levianas. Não se vendam pelo preço do ouro. Não pratiquem a ganância. Não corram atrás das riquezas materiais que terminam por empobrecer as almas. Desinstalem os comandos que vocês mesmos se permitiram instalar nas mentes e nos sonhos. Nada encontra corrente com todas as forças. Esqueçam tudo. Simplesmente tudo. Comecem outra vez, fazendo o diferente. Olhem para o céu e não para o chão. No céu é que se encontram as verdadeiras moradas. O chão nada mais é que um lugar para se depositar o uniforme que lhes fora concedido por empréstimo do Senhor da vida. Rejeitem os condicionamentos aos quais se permitiram. Voltem para a mãe, para o útero, onde tudo começou e onde tudo irá terminar. As guerras das palavras sórdidas, dos comportamentos hostis e das rivalidades absurdas são as correntes e as amarras que lhes prendem ao chão. A mãe terra, os atos de ingratidão dos filhos da terra é que geraram o caos que hoje os assusta e perturba. E por isso, da nossa parte, não temos permissão para aplacar a dor. Essa dor vai doer, doer até partir, até quebrar. Essa dor é o recurso para que a humanidade desperte. Até que o despertar ocorra, a grande nave que o sustenta sofrerá pavarias grandiosas. Povo da terra, aceita a corrigenda, aceita a correção o quanto antes para que o caos do caos não desintegre a mãe. Filhos órfãos sofrem absurdamente. Roguemos a Deus e a Maria, misericórdia e lucidez, para que tenhamos força e coragem para enfrentarmos a nós mesmos e assim escolhermos o amor em vez da dor. Pai da vida, olhai por vossa filha, a terra, não nos deixe cair em novas tentações e livrai-nos do mal que habita em nós. Assim seja, paz na terra e aos homens de boa vontade. Os tempos chegaram, chegaram para todos, para o joio e para o trego. Deus tem a piedade de nós. Escuta a Mediúnica, por Elizabeth Lacerda Nesses momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias. Deixe estar Nas horas de escuridão Maria segura Maria segura a nossa mão Trazendo palavras sábias Vai passar Vai passar Deixe estar Deixe estar Vai passar Confie nas palavras dela Vai passar E quando nossos corações no amor se encontrarem Haverá uma resposta Deixe estar Haverá uma resposta Leirei 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 Haverá uma resposta Deixe estar E quando escurecer a noite E quando escurecer a noite Uma luz virá Nos acalmar Brilhará Um novo dia Deixe estar Acordo com as melodias Acordo com as melodias E Maria está entre todos nós Dizendo palavras sábias Vai passar Deixe estar Deixe estar Vai passar Deixe estar Acredite nas palavras dela Vai passar Leirei 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 Nas horas de escuridão, Maria segura a nossa mão Trazendo palavras sábias, vai passar Deixe estar, vai passar, deixe estar Confie nas palavras dela, vai passar E quando escurecer a noite, uma luz virá nos acalmar Brilhará um novo dia, deixe estar Acordo com as melodias, e Maria está entre todos nós Dizendo palavras sábias, vai passar Let me, let me, let me Haverá uma resposta, vai passar Vem amar, vai passar, vem amar Escuta estas palavras sábias, deixe estar E vai passar Vem amar, vai passar E vai passar Vai passar Vem amar, vai passar Vem 70